Tá tendo agora um plano nacional de segurança que o PT quer fazer, em que o governo federal concentraria grande parte das discussões sobre segurança pública no Brasil, tá? Eles estabeleceram uma espécie de diretrizes ali e o governo federal ficaria empoderado. A primeira coisa que eu quero falar aqui é que vocês viram eu em live falando disso há mais de um ano atrás. É impossível, você sabe que eu fui pra um determinado lugar, eu tive uma reunião junto com o Kim, com uma determinada pessoa, e essa pessoa me falou que tinha um plano que ia ser dessa linha. Inclusive eu falei isso há tanto tempo atrás que quando o Lewandowski começou a falar desse assunto, quando o Flávio Dino começou a falar desse assunto, eu falei, ó, eu isso ouvi naquela conversa. Pois bem, todas essas coisas que a gente traz nessas discussões e antecipou, por favor vê se vocês lembram aí, tá? Estão acontecendo agora e aí o governo federal tá tentando fazer uma centralização das políticas de inteligência. O Caiado na reunião com os governadores foi muito duro, ele falou, ó, vamos fazer o contrário. Vamos fazer o seguinte, deem mais autonomia pros estados, vai haver uma competição pra ver quais políticas funcionam melhor. O problema é que os estados têm pouca autonomia. Vocês entregariam pro governo federal essa competência? Olha, eu não acho, porque o problema é o seguinte, o governo federal tem um plano, ou ele tem um plano que extrapola contingências de um determinado governo? Eu acho que não, tá? O que eu quero dizer é o seguinte, se você tem um plano de segurança que é tocado pelo governo federal, uma hora o plano de segurança é petista, outro vai ser de alguém do centrão, não, não. Tem um plano objetivo? Não, não tem. Tem uma legislação. Então eu já começo a desconfiar. Ao mesmo tempo, a gente sempre tem que dar o benefício da dúvida pra essas duas coisas, porque a disputa centralização e descentralização é uma discussão super presente pra tudo que envolva a política. Eu sei que o governo federal faria melhor do que, sei lá, o governo da Bahia pra administrar a questão de segurança pública. Simplesmente porque o governo da Bahia faz muito mal. Se há uma mediana, os que estão abaixo da média acabam sendo puxados. Só que em geral a mediana vai sugar e vai derrubar quem tá indo melhor. Então eu gosto da ideia de descentralização como proposta pelo Caiado, mas eu gosto também de uma base comum feita em cima de políticas que funcionam. Então você poderia ter uma base nacional feita com políticas que funcionam, e daí você tem uma descentralização. Então, ou seja, todo mundo tem uma determinada base comum muito específica com políticas que funcionam. De resto, você tem liberdade. Inclusive deveria haver liberdade pra políticas penais, né? Mas o Código Penal é federalizado. Mas não acho que a coisa vai evoluir. Eu acho que isso vai ficar num impasse. Nós vamos ficar num impasse bem grande e esse impasse não vai tirar a gente do lugar. Mas é muito triste porque, assim, segurança pública é um assunto que quem resolver esse assunto será, vamos dizer, quase um imperador do Brasil. E também é melhor que não seja o Lula ser esse imperador. Obviamente que eu não quero dizer que eu não gostei que as coisas se resolvessem agora, mas é que elas não vão se resolver. E elas nem tem a cabeça pra resolver. Na verdade, ninguém quer resolver absolutamente nada. Mas aí é pra tema de outro assunto. Quem quis resolver, como é o caso do Bukele, resolveu. Só que a gente já sabe qual é o caminho da resolução. Especialmente, isso precisa ser dito, em países em que a bestialização, o avanço do narcotráfico dentro das instituições, a hiperfavalização, você só resolve inicialmente com muita lei e ordem. Mas não é pouca, não. É um choque de lei e ordem. E um choque de lei e ordem vai estar através, praticamente, de uma guerra. O que o Bukele fez foi declarar guerra. Foi uma ação envolvendo forças armadas e todas as forças de segurança, o estabelecimento de uma super prisão, um arranjo específico, ou seja, ele montou um estado de exceção, e com esse estado de exceção e esse arranjo institucional específico, ele prendeu e matou quem precisava, controlou, ou seja, passou a ter controle territorial, e aí agora vem o verdadeiro desafio. E qual o verdadeiro desafio? É o governo do Bukele estabelecer maneiras de civilizar e de integrar e tornar melhor a vida das pessoas que viviam sob o julgo do crime. E impedir que o crime se torne uma alternativa. E mais, impedir que o crime volte a corroer as próprias instituições de segurança, que isso sempre acontece nos países de terceiro mundo, e aí elas se tornam novas representantes desse problema. Esse é um problema clássico de todos os países na América do Sul. Se ele vai conseguir, eu não sei. Ele está conseguindo, então ele tem o benefício da dúvida. Se nós hoje vamos conseguir com esses caras que estão aí, não há a menor chance de conseguir. Não há absolutamente nenhuma chance, hoje no Brasil, do problema de segurança pública, se quer ser endereçado. Não que a gente não tenha algumas poucas melhorias em alguns poucos indicadores, mas isso não vai significar que a nossa vida vai estar mais segura. São Paulo está, hoje, mais inseguro do que estava antes. Ah, mas o número de homicídios caiu. Olha, o município pode estar baixo, mas roubo, roubo, especialmente do roubo de celular, está acontecendo e todo mundo sabe o que está rolando. Não dá para negar. Não dá para negar. Então, eu não acho que nenhum lugar esteja realmente bem e a situação aqui está uma merda. Mas, voltemos aí para... Dei uma água para esse fumante. Eu não fumo nada, vocês estão malucos, gente? Olha, o Debs disse, o book ali já falou que em 25 o foco vai ser na infraestrutura de El Salvador. Faz sentido, isso aí é crescimento de PIB e também pensar em turismo e tal. Mas, né, vamos lá. O Luiz falou, roubo e furto, esse é o problema. Sim, cara. A Jennifer foi assaltada semana passada, Riso. Roubaram o celular dela, ela estava na moto dirigindo, pum, tomaram o celular dela, com arma e tal. É uma desgraça. O Cefon Games está indo para um lado de editorial. É. Não é. O Dionísio falou, e o trabalho do Tarcísio na segurança pública? O Guto me diz, ah, tem uns números interessantes aqui e aí, diz que tudo melhorou. Como diria Julian Casablanca dos Strokes na música Hard to Explain. I don't see in that way, I don't see in that way. Para onde eu vejo, eu vejo pessoas que eu trabalho e conheço sendo assaltadas. E me parece que nos últimos dois anos, mais pessoas que trabalham conosco foram assaltadas. Então, logo, é uma impressão subjetiva do que, sei lá, nos anos anteriores. Eu acho que isso aumentou. Você percebe isso também, Riso? Sim. Eu acho que é uma sensação geral. O Tayroni falou, Guto mentiroso? Lógico que não, cara. Às vezes, uma coisa são as estatísticas, outra sensação. Às vezes, as estatísticas não captam. Por exemplo, quantas pessoas não fazem o BO? Eu sei que a Jennifer não deve ter feito o BO do roubo do celular dela. Entendeu? Quantas pessoas simplesmente são roubadas e largam mão? Por quê? Porque ninguém dá bola? Por quê? Porque a polícia não resolve o problema? Por quê? Porque até sabem. Todo mundo sabe onde... Mas o cara vai detido e depois não acontece nada. O cara sai solto. A gente sabe que isso acontece? A gente sabe, por exemplo, que tem aqui, no centro de São Paulo, uma máfia de nigeriano que manda, não todos, né? Claro, mas uma parte importante desses celulares pra África. Tá? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Tinha que meter chumbo nessa galera e mandar esse nigeriano, manda de modo tudo pra Nigéria. Vai pra Nigéria, filha da puta. Mas não. Tem uma máfia nigeriana que rouba celulares no Brasil, manda celulares pra África. Já, já, volta a colocar, alguns sensólogos vão falar que essa máfia de nigerianos faz parte da nossa cultura, que é sempre isso, né? Porra, pau no cu dos nigerianos, caralho. Tem que pegar. O PCC tem operações de gente ligada à PCC que também rouba isso e distribui pra outros lugares. E aí? E as feiras? Tem aquela feira do rolo, feira de acaria, não é o nome, é uma feira lá no Rio de Janeiro, que as pessoas vão, o cidadão comum vai lá comprar coisas roubadas. E aí entra o ciclo completo, né? Que a pessoa é roubada, mas ela vai numa feira comprar produto roubado também, porque ela gosta, que ela quer levar vantagem, porque somos uma sociedade que não é baseada em confiança, então, né? Ah, um cara falou aqui, ó. Calma, Renan, tome cuidado do corte malicioso. Se o corte malicioso for o corte que deu falando assim, pegue a máfia nigeriana que rouba celular no Brasil, chuta esses caras daqui e manda pra puta que pariu, manda pra Nigéria de volta, repito aqui, faça um corte malicioso, porque ladrão de celular que vem, se instala aqui no porra do Brasil, fica assaltando as pessoas, e tem gente, vamos lembrar de latrocínio, tem gente que toma tiro nisso e morre, tá? Você me desculpa, esses caras não tem que estar no Brasil, esses caras tem que estar no inferno, não no Brasil. Mania, e se é, me cancela, me cancela por isso, então, vai ficar lá, mano, lambendo ladrão, eu, hein? Entendeu? Também, a gente não tem que ficar com medo de cancelamento, de, ai, cuidado, foda-se! Foda-se, desculpa, desculpa, na verdade é o palavrão, tá? Mas assim, nós estamos no Brasil, no Brasil, tem a, eu acho que é feira do Acari, é feira de Acari? É uma feira lá no Rio, a galera gosta de comprar produto roubado, vai, vou levar vantagem, né? Vou levar vantagem, é essa? É essa mesmo, feira mix de Acari, olha que legal, né? Não tem a feira do rolo também? Ó, aqui em Franca, em São Paulo, tem a feira do rolo, todo domingo, tinha que ser todo mundo preso. Aí vocês me desculpam, aí já já vem alguém falar, não, mas o cara é um empreendedor, ele não sabe, você desculpa, todo mundo sabe, assim, esse tipo de feira é uma relação comercial bem clara, eles vão comprar de um receptador. Então, pô, mas que isso? Ah, não, mas aí a cultura do levei vantagem? Tem que romper com a cultura do levei vantagem, do ri 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 levei vantagem, tem que romper. Uma das coisas que funcionaram em São Paulo há muito tempo atrás, tá, a polícia adotou essa política, que foi bem inteligente, foi atacar os desmanches, porque boa parte dos roubos de carro tinham, pra você, vamos dizer, monetizar esse roubo, você tinha que desmontar antes o carro, pra ter as peças, aí você revendia as peças, certo? Tinha os desmanches, então, e tinha os desmanches clandestinos e os não clandestinos, e muitos desmanches não clandestinos tinham operações clandestinas ligadas a ele, uma operação de inteligência, a polícia foi pegando e desmontando os desmanches clandestinos, e pegando também os que eram legalizados, mas tinham o lado B. Cara, você acabou enforcando o estanguando, porque eles perceberam que havia, no negócio do roubo de carro, havia um gargalo, o carro é um objeto grande, o carro é um negócio grande, esse bem, ele tem que ser levado para um local que não é pequeno, não dá pra esconder tão fácil, em que ele será desmontado, vai ter soldador, tem uma operação ali, então eles foram identificando quais eram esses nódulos, esses hubs de desmanche e pegaram, isso reduziu realmente drasticamente. Esse é o uso de inteligência, mas o problema aqui é o seguinte, isso é um uso de inteligência dentro da pouca capacidade, da pouca liberdade de atuação que o poder público tem para combater o crime, porque o ladrão em si, às vezes um receptador, nem vai preso, não acontece nada também, porque você não tem um aspecto punitivo, você não tem a sanção que faz com que as pessoas seguem com medo, tem que ter medo, o lance que eu falei assim, o projeto de lei do Kim Magnífico sobre compra de voto, quem vende e quem compra tem que uma punição, quem compra o voto é crime hediondo, que é, olha só, aquelas senhoras, aqueles vovôs e vovós que estão presos lá por causa do dia 8 de janeiro, essas pessoas no fim do dia, elas estão recebendo punições maiores do que homicida, e o homicídio é um crime hediondo. Então, no entendimento do STF, tá, vamos colocar aqui, há uma leitura de que o ataque à democracia é um negócio muito grave, a democracia vale mais, esse ser abstrato, a democracia brasileira vale mais do que a vida humana aqui, entendi. Então, a compra de voto é ou não é um ataque à democracia? Eu tô jogando com a leitura, com a sensibilidade dos ministros supremos. O Barroso, que é um sujeito que, puta, ama demais a democracia, ele também tem que ficar indignado com a compra de voto, ou não? Ou não, é só com a véia? E não é que eu tô falando que a véia tá certa, não. É só com a véia? É só com a véia lá, que queria dar golpe de estado, essas véias queriam dar golpe de É só com a véia? Barroso, tem que ser também com o cara do PP, do PT, do PL, todo mundo, os direitos que comprou voto, é atacar a democracia, ataque a democracia, crime de hondo. É ou não é? É ou não é? E a pessoa que vende o voto também. Ah, me dá um saco de cimento pra votar, vai preso, esteja preso. Você tá maluco? E aí eu vou falar aqui, inclusive na linguagem, até que os nossos esquerdeiros, muita gente morreu pra que você pudesse votar. É ou não é? Vou falar com uma feminista, né? Muitas mulheres no passado deram sangue pra que você pudesse ter o direito de sufragar e não vender seu voto. Hã? Posso usar o discurso todo deles. O voto é sagrado, não é? Então, não venda esta bagaça. Like in a live. Falaram que eu tô falando um zéu não é, tipo o 381. Pior que assim, eu não acompanho muitas coisas. Ele vira e mexe, eu pego uns cortes dele. Só que falaram que eu... Tem duas coisas. Uma eu falei um é ou não é. E outro dia eu falo... Quando eu falo desse negócio de postergar a recompensa, que ele disse que ele trata desse assunto também. Então eu falei, ah, porra, que bom. Eu fico feliz, na verdade. Fico muito feliz. Porque... Postergar a recompensa é... É algo característico de culturas superiores. E definitivamente não é característico da cultura brasileira. Muito pelo contrário. A gente precisava incutir isso. Música... Obrigado.